Então, o que eu gostei e o que eu não gostei dela até agora? A bichinha tem pouquíssimo HP, complicado. O ataque e os critiques dela também são bem baixos, então assim... Eu tenho que farmar muito pra poder aumentar os números dela. Cada hit dela, assim, entre aspas, puro, digamos assim, dá 8, 10, no máximo 15 mil de dano. Então é um personagem que precisa de muito investimento pra usar o máximo do potencial dela. Mas o que eu gostei até o momento de fazer mais, assim, é o meu estilo também de jogo, tá, gente? Não é necessariamente o que dá mais dano. Mas eu, assim, a Yuemiya é um personagem que o playstyle dela não é muito dinâmico. Que é, inclusive, uma das coisas que fazia eu não gostar muito dela. Então eu tentei tornar tudo o quê? O mais dinâmico possível. E com reação dendro, a gente consegue fazer. Então, eu meti Yuemiya e Elan e Nahida no mesmo time pra fazer reação dendro. Então, às vezes, pode sair um Bloom. Um Burning. Qual que é o nome do outro lá? Tem o outro que é Explodir a Sementinha com Fogo. Meu, dá um monte de tipo de reação aqui. Obviamente, quase todas, menos que não tem o Letro. A Layla eu coloquei porque, além de ela ser Cryo uma vez ou outra, rola um meltzinha meio louco, o burst dela dá uma congelada, às vezes. Então, eu digo às vezes por causa dessa composição louca que eu tô fazendo. Então, eu gostei dessa composição louca que eu fiz. Eu gostei. Gostei mais assim do que uma composição mais clássica dela, que é com a Yujin ou mesmo o Zhongli e por aí vai. Eu testei com o Zhongli e tal, mas também não deu pra eu aproveitar totalmente o uso do Zhongli, porque o meu Zhongli tá montado pra Nahida. Eu não... Desculpa, mas eu não tenho paciência de ficar mudando o build toda hora, tá, gente? Não dá. Não dá, não dá, não dá. Então, ele tá aqui pra Nahida e vai ficar pra Nahida. Fora-se. É, tá bom. Então, tem um monte de personagem, vamos usar. Meti a Layla. Aqui tem um monte de benefício aí também. Então, assim. Em quesito de benefícios da Yuimiya... Primeira, ela é fofíssima. Querendo ou não, isso em Genshin é um artifício, não é mesmo? Ela tem um estilo muito legal. O design dela é muito bacana. As skills dela no quesito design são bem ok. O dano dela é bem ok. Mas, pelo menos hoje em dia, já dá pra jogar mais legal com ela. Então, esse time foi o que eu mais gostei porque é extremamente dinâmico. E... Enfim, de coisas positivas, sim, são mais altas. As armas pra Yuimiya. Eu sei que a Rush é a melhor arma free to play que tem pra ela. Se eu não me engano, inclusive, depois da arma assinatura dela, que é aquele arco roxinho. Se eu não me engano, essa arma no refinamento 5 é a melhor. Então, tô nela aqui. Quase terminei de upar. Artefato. Se eu não me engano, tem duas grandes... Dois grandes sets aí que fazem maior diferença. O ideal é usar o Ximenau, a dela. Só que... Acho que por causa das reações que eu tô fazendo, e ainda mais que tá fazendo um monte de reação louca. Então, o Bruxa da Carmezim acabou sendo o melhor. Bruxa Carmezim? Isso. Bruxa das Chamas Carmezim. E o Ximenau, que aqui chama Reminiscência Nostáldica. Costuma ser o melhor set pra ela, mas... No meu caso, o Bruxa das Chamas acabou sendo... Um pouco acima, digamos assim, do Ximenau. Por causa das reações muito loucas que eu tô fazendo. Os talentos dela, assim, não tem muito o que fazer. Eu... Eu tô quase cagando aqui pra upar esse talento aqui. Eu tô achando que eu não só vou deixar por último, mas... Só vou upar quando eu tiver... Como é que fala? Quando eu tiver talento, resina, essas coisas sobrando. Porque meio que essa skill lá beneficia o time em si, e não o alien em si. E é bem ok, assim. Então, por enquanto, não vi grandes necessidades de usar essa skill. Pelo menos, eu... É o que eu achei até o momento. O skill elemental dela é uma das mais importantes, porque é ela que aumenta os ataques da Yormia. E, obviamente, o ataque normal dela, né? Que é de onde sai todo... Todo o estilo de playstyle dela, né? Digamos assim. Parte boa... Eu diria que ela é free-to-play friendly, porque você pode usar armas como a Rust. Mas, assim... Ela custa caro se você quiser usar todo o potencial dela, viu? Bichinha exige. Exige. Mas, enfim, pra se divertir aí pra brincar de vez em quando, tá... Tá legal, tá valendo. Se você quiser entender a rotação que eu tô fazendo, só pra entender as loucuras que eu tô fazendo... Basicamente, eu uso primeiro a Narrida. Depois a Elan, porque aí eu coloco um monte de partícula tanto dentro quanto o Glido. Aí que eu coloco o escudo da Laila pra o escudo só funcionar pra Yormia, basicamente. Pra durar mais tempo com a Yormia. E aí, eu passo todos os ataques até a skill da Yormia acabar. Eu também vou ser muito honesta com vocês. Eu tô gostando de usar a Yormia, assim, pra dia a dia. Bem divertida. Perfeita pra isso. Mas eu não me arrisco em um abismo com ela, não. Bichinha é frágil, morre muito fácil. Sei não. Você tem que ter uma Yormia muito, muito bem vestida pra valer a pena. Mas ela é divertida, gostei dela. Ela é tipo, substituir a Yormia. Sem ironia, falei que eu usava a Yormia pra exploração aqui. Ela não carregou o bancho lá dentro desse nível. Ó, só não, 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 não. A dinâmica, não quero o outro aqui do lado. O que eu pensei? Assim, não tem uns bosses que a Yormia, inclusive, é boa. Deixa eu ver mais um bossazinho aqui. Nossa, a gente faz tanto tempo. Nem lembro desse boss mais. Pra cá, pra cá. Pra cá. Caramba, mano. E aí, usa uma comidinha. Vamos usar uma comidinha aqui pra dar uma valorizada, vai. Uma bichinha. Tô precisando. Vamos ver. Pra defesa também, né? Porque tá louco. Esse personagem aqui precisa de umas comidas. Esse personagem aqui precisa de umas comidas. É, pera. Nossa, eu sou muito errada. Nossa. Eu não estava planejando falar isso. Meu Deus, eu sou muito errada. Desenato, hein? Passa. Tá vendo? Ó, eu não estudo. Nossa, o boss tá morrendo rápido, né? Uma menina. O boss aqui morre rapidinho com você. Ah, olha a loucura que tem. Ó, já vai direto no robôzinho. Ah, interessante. A Yui Mia em bosses é uma pequena monstrinha? Quem diria? Quem diria? Com a comida fica 2.300. Ou seja, 2.300 é um ataque interessante pra Yui Mia. Que coisa? Tem que ganhar aqui pra ganhar nada. Particou de energia. Que? Mentira. Ah, mas ele tá com defesa. Daí só agora. Tá vendo? Com o Buster na Rida, faz diferença. Buster na Rida, faz diferença. Cadê ele? Maluco. De repente, ela ficou forte. Nossa, lá nos bosses é um negocinho de louco. Tá aí. A Yui Mia pra bosses é uma maravilha. Rapaz, tô chocada. Bom, gente. Vou ficando aqui. Vou ficando por aqui mesmo. A gente se encontra em uma próxima live. E não sei quando eu vou fazer, mas vou fazendo aí. E a gente vai se encontrando. Vocês me encontram nos cortes também. Vou fazer uns cortes. Vamos ver no que acontece. Prazer, vocês aí que me acompanharam e que assistem até hoje. Eu agradeço de coração. Então a gente se vê lá na próxima. Tchau. 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 Tchau.